E aí galera, beleza? O vídeo de hoje vai mostrar a continuação do Hang e como lhe ficou uma delícia após todo esse processo de cozimento. Também vamos conhecer o Maura Kau que é uma arte marcial baseada em armas tradicionais maores. Mas antes de começar, já deixe seu like, faça um comentário e também compartilhe. Vamos produzir cada vez mais conteúdo de qualidade. Então fica aí até o fim que esse vídeo está muito maneiro. Pessoal, estamos participando de um momento único de imersão total na cultura Maori aqui em Fakatane. Está sendo muito legal participar de todo esse evento. E no vídeo de hoje vou mostrar um pouco mais do Hang e também do treinamento do combate chamado Maura Kau. Mas vocês já ouviram falar em Maura Kau? Maura Kau é uma arte marcial tradicional Maori. É um sistema de combate que utiliza vários tipos de armas incluindo bastões longos e bastões curtos e outras ferramentas. As técnicas do Maura Kau foram desenvolvidas pelos povos maores e são parte significativa do seu patrimônio cultural. Essa arte marcial incorpora não apenas habilidades físicas no combate, mas também alimentos da cultura, história e espiritualidade Maori. O filho do Kau vai participar de um campeonato em Nelson. E todo recurso arrecadado no Hang vai reverter em dinheiro para que ele possa viajar e participar da competição. Então é isso aí galera, veja agora um pouco mais do treinamento Maura Kau e toda a sua riqueza da cultura Maori. Maura Kau e toda a sua riqueza da cultura Maori. Bem galera, depois de todo esse treinamento chegou a hora de bater um rango, ou melhor, um rangue. E se você não sabe o que é o rangue, é só assistir o vídeo anterior onde fizemos todo o preparo, desde montar a fogueira até mesmo enterrar e cozinhar a comida embaixo da terra. Fala galera, então o rangue está saindo aqui agora. Estão botando aqui na mesa batatas, vegetais, vacarrem saindo lá, frango, porco, aqui a batata cozida já, que maneiro. Aqui a abóbora, vou mostrar mais para vocês aí. O porco, é isso aí. Todo mundo vai dar uma ralada aqui agora, botando uma luvinha. para poder trabalhar com ele. Então galera, estão botando o lixo aqui agora, finalizando a carne ali. Rian trabalhando, fala aí Rian. Então qual é o seu nome, irmão? Chame, está Chame de Vals aqui, ajudando-nos. Obrigado. E aqui estão ficando os pratinhos prontos já. O rangue todinho ficando prontos aqui. Está lindo, olha lá. Muito bom. Olha lá, bonito. Tá galera, terminou aqui já a parte de trabalho lá. Estava trabalhando, trabalhando e comendo. Esse ranguezinho aqui está maravilhoso hoje. Está muito bom. Mostrar o maneiro mesmo. Está assim, um dia. Já esquentou um pouquinho agora, tirar o casaco. E vamos continuar aqui, para finalização aí dessa rangue que nós estamos fazendo aqui, que é para levantar uma grana, né? Para o filho do... Para o Corry. Então, Corry, o que vai acontecer agora? Nós vamos pegar toda a nossa comida, toda a comida que pegou, dentro do carro. E vamos enviar ela para o ponto de pegamento, onde todos os pegam. Oh, legal. Então tudo já foi vendido para o seu filho, é, mano? É, é. Isso é bom, mano. Agora nós temos que entregá-lo. Dê-liver, ok. Olha o sangue ficando prontos aí, galera. Hoje é dia de estar se alimentando bem e comendo comida muito saudável, que é esse rangue, que foi maravilhoso. Valeu! Então fica um pouco mais aí com o rangue e até mais, galera. Então, galera, o carro cheio aqui já, ó. Rangue aqui. Então, galera, acabei esquecendo de fazer a despedida da galera, né? Filmar. Mas estamos indo embora agora. Agora vai dar até meio dia e meia. Tem que trabalhar ainda hoje, né? Então, estamos indo de volta para Tauranga, Monte Manganui, para poder voltar à vida normal. Mas a experiência foi muito boa, foi muito maneiro, um bom astral. E quem vier para... Quem vim para Nova Zelândia, né? Vale a pena, assim, conhecer muito mais a cultura Maori. Valeu! Que é mais aí. Tamo junto. Um grande beijo. Até Tauranga. Valeu, galera! Tauranga. 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 A CIDADE NO BRASIL